Existe um sequestro psicológico de pessoas que estão em relacionamentos abusivos. E nem existia esse termo naquela época. Eu tinha 20 anos. Eu só fui entender o que era muitos anos depois. Muitos anos depois. Descobrindo o que era um relacionamento saudável. Conversando com outras mulheres. Vendo a indignação da minha mãe quando ela ficou sabendo. Demorou muitos anos para eu elaborar e entender o que era. Tanto que eu só vim falar disso recentemente. Eu só fui entender a importância de falar sobre isso muito recentemente. E isso te fez um bem também. Te trouxe uma coisa positiva internamente também. Muito. É importante você falar isso em voz alta. E depois que eu falei, a resposta das mulheres. A quantidade de mulheres que passam por isso. Que não sabem onde buscar ajuda.